E fazer de conta que ninguém errou e nada acabou Começando outra vez, passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama, para os corações divididos Pra todo casal que se ama e amores mal resolvidos É cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama, para os corações divididos Pra todo casal que se ama e amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Uai, seu app de vídeos curtos